Está nascendo o Arkem, o primeiro condomínio verde de Guarulhos, um dos mais completos da cidade. Design inovador, elegante, moderno, sustentável e com lazer completo. O lugar que você escolheu para guardar o bem mais precioso de todos, a sua família. Além de diversas áreas verdes, floreiras nas varandas compondo a fachada, áreas de lazer no térreo, arborizadas e gramadas para o contato com a natureza, o Arkem usa a luz do sol para gerar sua própria energia limpa. Fruto de uma parceria entre a Solution Energia Inteligente e a construtora VEGOS, que vai te dar a tranquilidade de viver em um condomínio que preserva a natureza, enquanto tem o benefício de uma grande economia. O sistema de placas fotovoltaicas já fornece energia para o estande de vendas e para a obra, e quando o Arkem estiver pronto, o sistema ficará inteiro de presente para o condomínio. A economia vem imediatamente, com redução de até 50% em energia. A geração de energia solar será consumida pelas áreas comuns do empreendimento, diminuindo o consumo de energia da rede pública. Assim, sua taxa de condomínio vai ficar bem menor e muito mais econômica. Por isso, para dar o máximo de conforto, qualidade de vida e contato com a natureza para sua família, enquanto desfruta de um condomínio completo, moderno, sustentável, com design e muita economia, venha viver a experiência Arkem.